Oi pessoal de Berlândia, hoje a gente está aqui para testar a Ram 2500, vamos lá então? Vamos lá, seja bem-vinda, você vai conhecer realmente um caminhão, né? Em forma de picape, vamos lá, salto feio de mão, muito bom, isso aí, vamos pegar um fora de estrada, isso aí, puxa o caminhão para a esquerda, isso aí, abaixo, aí a gente faz aquele caminho lá, bom? Deixa eu deixar mais mudão com a trajetória, vou ligar aqui o freio motor para você, ok? O que significa isso? O freio motor, o que ele faz? Ele segura o motor como se fosse um, o próprio nome fala, o freio motor, quando você aperta esse botão, ele faz, uma das borboletas do turbo de geometria, ele faz um trabalho para realmente dar um freio motor, dar uma redução no motor ali, para você evitar de toda hora que está freando, alguma coisa desse tipo, entendeu? Olha a capacidade do motor, você gostou, né? E super estável na curva, né? A estabilidade é perfeita, né? Nós temos um ponto de facilidade, um ponto de tração, e nós vamos pegar direito, tá? Aqui, peraí mais um pouquinho, direita e esquerda, tá bom? Nós vamos pegar um pouquinho mais de reto aqui, ó. Então, você entrou no fora de estrada, você já pode acionar o 4x4. Eu posso acionar ele andando mesmo. Ela já faz o acoplamento, o único que você tem que parar o carro é o 4x4 reduzido, porque realmente é muita força bruta, você tem que parar o carro. Mas o 4x4, você consegue acionar ele andando, e consegue atingir uma velocidade de até 88 km por hora. Então, é um equipamento muito fácil de mexer com ele, tá? Ó, aqui você vai ter a oportunidade de andar com ela no fora de estrada, você vai poder acelerar um pouquinho mais aqui, sentir o equilíbrio dela dentro da terra, no fora de estrada, né? Tem salto ainda que choveu, né? Está bem escuregadinho. Mas ela tem todo um trabalho bem feito de suspensão, uma suspensão bem rígida, forte, e acaba sendo uma suspensão da lei macia, né? Você percebeu? Né? E ela te passa uma confiabilidade pra você, você percebeu? É, a gente está aqui a 70 km por hora, numa estrada de terra, como se eu tivesse a 40 km no asfalto, né? Exatamente, ó que beleza, ó. Tranquilo, né? Sem falar que nós estamos dentro de uma sala de estar, né? Super luxuosa, né? Essa sala de estar. É, você tem tudo aqui, um ar condicionado super tranquilo, que dá pra direcionar a temperatura tanto pra você quanto pra mim, e pro gasp em casa também. Então nós temos um som de última geração, né? Só tem coisas boas aqui. Ó, ali naquela curvinha a gente vai parar e você dá uma ré, tá, pra gente contar, tá bom? Sim. Pra você ver a conectividade da câmera de ré, que é bem legal. Isso aí. Faz a curva aqui. Isso aí. Vai mais um pouquinho, vai mais. Agora você dá uma rézinha. Aí. Vamos lá. Ó que espetáculo, ó. A própria câmera vai te conduzir, ó. Tá vendo? A parte verde é seu volante, ó. Você pode ver um pouquinho, você precisa ver demais. Aí. Solta mais um pouquinho. Mais um pouco. É isso aí, certinho. Ó que facilidade, tá vendo? Você tá dando ré, não tá nem olhando nos espelhos. Por quê? Ela te posiciona no lugar que você precisa, ó. Super nítida, né? Quer ver um detalhe interessante, ó. Para um pouquinho aqui, ó. Você viu que ela deu uma patinadinha? Sim. Imagina se que nós... Vamos mudar a história. Imagina se nós tivesse aqui muita chuva, lama, pedra. Nós estamos com ela carregada. Nós estamos precisando de mais força. Então nós temos o equipamento pra isso. Então o que você vai fazer? Põe no neutro. Aí. Tá vendo? 4x4 low é a reduzida. Ela funciona de ré também. Então coloca lá pra você ver. Agora ela já tá acoplando o sistema. Põe no R. Aí. Ó. Agora ela já vai, já acoplou o sistema. Olha a força que ela vai ficar. Acelera pra você ver. Ó. Ó a força. Nossa, outra coisa. Você viu? Força trator aqui. Ótimo, parou. Você viu a força? Show, né? Show. Agora você faz o quê? Nós saímos da dificuldade. Vamos desarmar o sistema. Vamos voltar pra 4x4. Volta no N. Aí. Desarma. Põe o 4x4 low. Beleza. Volta no drive. Ótimo. Você viu que facilidade? Super. Então, você viu a força dela, né? Você tem noção? Ela consegue puxar 8 mil quilos. Ou seja, você pode puxar 8,1 no enfileirado. Aqui ela vai puxar. Ela no 4x4 comum já tem uma grande força, né? Já é muito forte, porque ela tá com as quatro rodas atuando a seu favor. Você imagina com aquela redução. Ela é bruta mesmo, entendeu? Como é que tem que ir no outro? Não, não se parece. Dá duas de frente e não vai dar certo. Não. É. São muito fortes. Vem. Continua. Muito bom, né? Muito bom. Isso aí. Agora que você tem uma capacidade de rebope fantástica, né? Então, hoje a Ram, a gente consegue usar ela tanto fora de estrada como dentro da cidade. Você viu? Você percebeu que você virou o volante igual um carro de passeio. Aí o giro dela é perfeito. É um bom carro de passeio. Justamente. Aqui se eu acelerar e frear de uma vez, eu vou derrapar? Não, ela vai te equilibrar porque ela tem o ABS, né? Quer ver? Freia aí pra você sentir. Olha que beleza, ó. Ela vai corrigindo a sua frenagem. Percebeu? O ABS foi feito pra isso. Junto com o contor de estabilidade, qualquer roda que perder aderência de solo, ela consegue fazer a frenagem acontecer sem que você perca ou a frente ou a vazia. Entendeu? Muito bom. E que maravilha, né? Total controle, né? Total controle. Isso é uma característica da Ram, né? Foi feita justamente pra te dar essa segurança. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.